Memórias, sonhos, reflexões. Carl Gustav Jung. Você está ouvindo o canal Eu Ouvir Aquele Livro. Prólogo Minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Tudo que nele repousa aspira a tornar-se acontecimento. E a personalidade, por seu lado, quer evoluir a partir de suas condições inconscientes e experimentar-se como totalidade. Afim de descrever esse desenvolvimento, tal como se processou em mim, não posso servir-me da linguagem científica. Não posso me experimentar como um problema científico. O que se é, mediante uma intuição interior, e o que o homem parece ser, subespécie a eternitatis, só pode ser expresso através de um mito. Este último é mais individual e exprime a vida mais exatamente do que o faz a ciência. Que trabalha com noções médias, genéricas demais, para poder dar uma ideia justa da riqueza múltipla e subjetiva de uma vida individual. Assim, pois, comecei agora, aos 83 anos, a contar o mito da minha vida. No entanto, posso fazer apenas constatações imediatas, contar histórias. Mas o problema não é saber se são verdadeiras ou não. O problema é somente este. É a minha aventura. A minha verdade. Quando se escreve uma autobiografia, não se dispõe de qualquer medida. De qualquer base objetiva, a partir da qual se possa chegar a um julgamento. Não há possibilidade de uma comparação exata. Sei que em muitos pontos, não sou semelhante aos outros homens. E no entanto, ignoro o que realmente sou. Impossível comparar o homem a qualquer outra coisa. Ele não é macaco, nem boi, nem árvore. Sou um homem. Mas o que isto significa? Como todos os outros entes, também fui separado da divindade infinita. Mas não posso confrontar-me com nenhum animal. Com nenhuma planta ou pedra. Só uma entidade mítica pode ultrapassar o homem. Como formar, então, sobre si mesmo uma opinião definitiva? Cada vida é um desencadeamento psíquico que não se pode dominar, a não ser parcialmente. Por conseguinte, é muito difícil estabelecer um julgamento definitivo sobre si mesmo ou sobre a própria vida. Caso contrário, conheceríamos tudo sobre o assunto, o que é totalmente impossível. Em última análise, nunca se sabe como as coisas acontecem. A história de uma vida começa num dado lugar. Num ponto qualquer de que se guardou a lembrança. E já então, tudo era extremamente complicado. O que se tornará essa vida, ninguém sabe. Por isso, a história é sem começo. E o fim é apenas aproximadamente indicado. A vida do homem é uma tentativa aleatória. Ela só é um fenômeno monstruoso. Por causa de seus números e de sua exuberância. É tão fugitiva, tão imperfeita, que a existência de seres e seu desenvolvimento parece um prodígio. Isso já me impressionava quando era ainda um jovem estudante de medicina. E julgava um milagre o fato de não ser destruído antes da minha hora. A vida sempre se me afigurou uma planta que extrai sua vitalidade do rizoma. A vida propriamente dita não é visível, pois jaz no rizoma. O que se torna visível sobre a terra dura só um verão. Depois fenece. Aparição efêmera. Quando se pensa no futuro e no desaparecimento infinito da vida e das culturas, não podemos nos furtar a uma impressão de total futilidade. Mas nunca perdi o sentimento da perenidade da vida sob a eterna mudança. O que vemos é a floração e ela desaparece, mas o rizoma persiste. Em última análise, só me parecem dignos de ser narrados os acontecimentos da minha vida através dos quais o mundo eterno irrompeu no mundo efêmero. Por isso falo principalmente das experiências interiores. Entre elas, figuram meus sonhos e fantasias, que constituíram a matéria original de meu trabalho científico. Foram como que uma lava ardente líquida, a partir da qual se cristalizou a rocha que eu devia talhar. Diante dos acontecimentos interiores, as outras lembranças empalidecem. Viagens, relações humanas, ambiente. Muitos conheceram a história do nosso tempo e sobre ela a escreveram. Será melhor buscá-la em seus escritos, ou então ouvir o seu relato. A lembrança dos fatos exteriores de minha vida, em sua maior parte, esfumou-se em meu espírito, ou então desapareceu. Mas os encontros com a outra realidade, o embate com o inconsciente, se impregnaram de maneira indelével em minha memória. Nessa região, sempre houve abundância e riqueza. O restante ocupava o segundo plano. Assim também os seres tornaram-se para mim lembranças imperecíveis, na medida em que seus nomes sempre estiveram escritos no livro do meu destino. Conhecê-los equivaliam relembrar-me. Mesmo aquilo que em minha juventude ou mais tarde veio do exterior, ganhou importância, estava colocado sob o signo da vivência interior. Muito cedo cheguei à convicção de que as respostas e as soluções das complicações da vida não vêm do íntimo. Isto quer dizer que poucos significam. As circunstâncias exteriores não podem substituir as de ordem interior. Eis porque minha vida foi pobre em acontecimentos exteriores. Não me estenderei sobre eles, pois isto me pareceria vazio e imponderável. Só posso compreender-me através das ocorrências interiores. São aquelas que constituem a particularidade da minha vida e é delas que trata minha autobiografia. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. E aí